Fala pessoal, beleza? Hub Tecnologia e Negócios na área trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma configuração rápida, mas cara, que pra mim é muito útil, consome um pouquinho menos de banda de internet, menos memória, que é... Você acabou de instalar o Windows 11, tá lá teu menu iniciar, tudo bonitinho. Lembrando que eu vou trazer vários vídeos de diquinhas de Windows 11, que eles vão valer enquanto existir o Windows 11, tá galera? E assim, o que eu quero ensinar pra vocês, eu particularmente gostava do Windows 10 quando ele juntava o menu com esse... Com essa parte aqui do... das atualizações de informações, etc e tal. Como eu não gostava de usar isso, eu desabilitava e deixava só o menu. Galera, eu acho isso uma chatice, eu não uso pra nada, isso aqui só é um uso de memória e principalmente o uso de banda pra coisas que, pô, não me interessa. Então, o que eu costumo fazer? Botão direito do mouse na barra de tarefas, configurações da barra de tarefas, tá? E aqui, ó, vocês têm o quê? Bate-papo, onde eu posso desabilitar, mas vou manter habilitado, e os widgets. Caras, eu não gosto dos widgets do Windows, então eu vou desabilitar, acabou. Só isso. Tem muita gente que, às vezes, não sabe como fazer. Ou você vai em configurações e mexe em personalização. Mesmo lugar onde você encontra o Windows Update, e verifica se há atualizações. Você pode vir em personalização. Falando em atualização, galera, eu gravei aí o último vídeo, que provavelmente é o vídeo de quinta-feira, onde eu falo através do histórico e coloco os links de todos os vídeos, onde eu ensino vocês a ter uma instalação do Windows recebida de uma outra placa-mãe antiga, fazer com que essa placa-mãe possa... E essa instalação do SSD ou do HD possa ser bootada numa placa-mãe nova, tipo a ASUS TUF B460 Plus. Depois eu vou ensinar vocês a como desabilitar o CSM, reabilitar o boot seguro. E aí, com esse boot seguro reabilitado, permitir que o seu computador esteja apto a ser atualizado para o Windows 11. Beleza? O vídeo está aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Dito isso, e recomendo você olhar o último vídeo aí, que foi provavelmente o vídeo de quinta-feira, ou o vídeo de sexta, eu estou aqui trazendo para vocês esse vídeo, só para ensinar vocês a desabilitar essas besteiras. Lembrando que eu vou trazer para vocês mais vídeos com configurações úteis para o Windows 11, tá bom? Se inscreva no canal e até a próxima!